Temos o Pelé 99 no FIFA, quer dizer, FIFA, FC, cara, apesar de a gente já ter o FC 24 há um ano, quando eu ainda falo FIFA, vocês ainda também trocam esses nomes, cara, porque a gente tem FIFA há muito tempo, essa é a verdade, mas vamos falar das cartinhas, eu já fiz um draft mais cedo e aqui temos as novas cartas, Pelé 99, Rensen 99, Best 98, Arrofo 98, e a gente tem outro Brazuca também aqui presente, que é ali o Diego Carlos com uma cartinha 95, ou seja, brasileiros, a gente sempre gosta, mas o negócio é o Pelé 99, não só ele, né, imagina juntar Pelé e Messi 99, aí, amigo, você zera o jogo, você zera, aí você acaba com tudo, o Pelé 99 é meio campo ofensivo, tá, vocês viram ali, então a gente vai pegar essa tática aqui, ó, 4-2-2-2, começando com o Ronaldinho Gaúcho, ele joga de meio campo ofensivo, já pensou juntar o Ronaldinho Gaúcho e o Pelé, aí acabou, outra coisa que vai ser incrível, olha, sucker, 96 é uma cartinha legal, pena que só tem 3 Playstyle Plus, né, agora que a gente tem 4 Playstyle Plus disponível, a gente só quer 4, 3, 2 Playstyle Plus, 1, 100 Playstyle Plus, que isso, a gente só quer 4 agora, a gente tá chato, a gente tá mal acostumado, EA acostumou mal a gente, deixa o like, rapaziada, e se inscreva no canal pra gente chegar a 3 milhões um dia, pelo amor de Deus, um dia bate, hein, um dia bate, Belly Go não, né, vamos com a eterna promessa dele ali, outro meio campo ofensivo, pode vir o Pelé aqui, não veio, não veio, ok, meu objetivo sempre é pegar as cartinhas brabas que estão por aí, Hiker é uma delas, mas se a gente conseguir pelo menos um Futes dessa seleção 2, que saiu aí essa semana, eu já vou ficar feliz, ai, não era pra ter pego Camavinga, mano, Camavinga tem cartinhas absurdas, como eu ia falando, eu vou ficar feliz se a gente conseguir uma cartinha Futes pelo menos, mais um zagueiro brabo, uou, ele é brabo, tá, a dupla de zaga tá legal, lateral aqui, Aramburu, fala dele, né, 4 Playstyle Plus, e na esquerda, Capdei Vila 97, também é nervoso, mano, o quarteto ali defensivo, ó, eu não quero mais nada não, tá, até o goleiro canadense que fechou, zaga tá completa, agora é cuidar lá pra frente, ó, pra gente tentar uma cartinha rosinha aí, uuuh, o Black 96, vai ser titular, cara, não para de aparecer gente boa na zaga, e eu nem preciso mais, olha isso, mano, e aí fico com medo de não aparecer cartinhas boas depois, né, porque a gente tá queimando todas as cartas boas aqui na defesa, sendo que a gente não precisa, como eu disse, ah, risco, a gente precisa de um volante também, hein, ah, não, 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 não tá bom isso aqui, gente, opa, 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 um Messi 97 tem aparecido direto, a gente tem o Cruyff 97, eu prefiro o Messinho, eu vou pegar o Messi, deixa aqui ele por enquanto, e a gente pode botar o Messi de meio campo ofensivo, cantona, ele é novo, ele é um icon novo da seleção aí da semana 2, com 4 playstyle plus, técnica, domínio, trivela e pé de vento, agora ele é atacante, não tem um playstyle plus de ataque, aí que me quebra, né, manos, mas é ele, né, a gente conseguiu uma cartinha pelo menos, longe do Pelé ainda, ó, agora a gente precisa de outro meio campo ofensivo, a gente tem o Ronaldinho, a gente tem o Ronaldinho, calma, a gente já deu uma arrumada aqui, ó, ó, a gente deu uma arrumada nervosa, mano, é aparecer um volante, será que a gente consegue um volante? Pegar o Trozar aqui, Trozar, vai, mano, o Pelézinho, então, se aparecer o Pelé, eu juro, eu jogo com esse volante aí, Camavinga, que nem é tão bom assim, mas acho que a gente não vai ter essa sorte, não, faltam só duas cartinhas, ah, Salma, agora, a gente vai ter que jogar com Camavinga, mano, é, não que o Camavinga seja ruim, mas é uma carta bem abaixo dos padrões atuais, né, do UFC, então, só com cartas apelonas, aí você vai enfrentar um time, tem o Camavinga 98, tem o, aquele McKean 94, tem, sei lá, o Bruno Guimarães 96, é só pancada na cabeça, bom, não conseguimos bater 95, acho que muito por conta do Camavinga aqui no time, tá, mas como tem um Icon novo, que acabou de lançar 97, vamos pro jogo, nenhum treinador pra nos ajudar também, que azar, vamos lá, o Messinho tem aparecido direto também, né, por que que não manda o Messi 99 de uma vez? Benzema, esse cara conseguiu um novo Benzema, hein, brabo, o cara tá virando o jogo de um lado pro outro, mano, que isso, vai virar de novo? Que isso, mano, 2 minutos de jogo, do cara virando o jogo, ai, a bola ficou com ele ali, vamos começar tomando gol, ô, louco, se ele faz é cilindro, vai com o Henrique de novo, ele tá tentando fazer o golzinho logo de cara aqui, mano, para, calma lá, filho, como que a gente vai botar essa, quase entreguei, quase entreguei, vamos virar o jogo, ó, ele vai ficar, ah, não, aí eu vou virar, tá errado, ai, 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 golaço, 1x0, começamos mal, né, tem que aquecer aqui a mão, não tá legal isso não, saca 98, mano, caramba, velho, tinha esquecido que o saco tinha essa cartinha, o time tá bem, tem que fazer só o gol, Bolaço do Cantona, fala dele, estreando como? 1x1, já mostrando que é diferente, uma faltinha que começa, hein, vamos ver se o Messi capricha pra gente, ai, 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 tava indo pra linha de fundo, trocou atrás, ai, 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 quase que ele escapou de novo, hein, tem que cuidar que ele joga bem nessas pontas, mano, Marcação alta, recupera a posse de bola no ataque, 1x1, gol, não tamo bem, tô viajando demais, nem tá tão difícil, mas eu tô naquela nhaca, tá ligado? Etapa inicial acabando, derrota parcial em casa, diferença mínima, tem jogo ainda, Caioba, olha a cagada que ele fez, ó, toma, vai, provoca, vai provocar, filho, vamos lá, vamos provocar também, ó, bem devagarinho aqui, a gente chega no meio, ah, nem deu pra chegar no meio, foi jogado, aí, ó, toma, toma, o time trabalhou bem demais, vai, solta aí, voa, vambora, boa, Messi boa, Messi ah, agora emocionei, boa, boa, Messi boa jogada ah, tentei passar por cobertura, tentei fazer o gol por cobertura, mano jogada toca no Cantona ai, 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 quase boa jogada opa, opa quase que a gente consegue um pênalti aí, ó, foi expulso, não conseguimos um pênalti, mas conseguimos uma expulsão do adversário olha o Cantona, ah, o goleiro dele foi bem, hein, cruzou pra trás, quase, 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 olha o Cantona, oh, não perde Cantona, não perde, chance de ouro, vai embora, vai embora, pô, louco, o Pliniar foi bem, ó o Messi de fora da área, quase, 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 Cantona, a bomba pra fora, mano, tem que sair um low, velho, a gente tá amassando o cara, e só tá um de diferença, ultimamente tem sido assim os jogos, o cara amassa, mas não consegue largar na frente no Pacar, é pra ampliar a tensão, ai Cantona, era pra fazer isso aí pro abraço, mano, acabou-se, vencemos, podia ter sido um jogo mais tranquilo, mas pera lá, vamos montar mais um draft, vamos junto, na tentativa número 2, peguei uma tática diferente, tem o Zidane 95, não vou gastar o Zidane 95, deixa o Zidane 95, deixa ele, vamos lá, meio campo central, aí ó, Sabitzer 96, é que eu pensei, poderia pegar o Zidane 98, mas tá bom, que coisa linda, vamos de Messinho, tudo bem que eu quero o Mess 97, quer dizer 99, mas deixa o 97 com a gente, o que eu cuido bem dele, o trio de meio campo tá legal, o ataque ali não ficou legal, e na meia esquerda, temos Nico Williams, ou ADM, eu vou pegar o ADM, o Nico Williams é brabo, eu prefiro ali na vida real, mas o próprio Nico, tem uma carta melhor da Euro, já pensou se aparece ela, é 97 se eu não me engano, e pelo lado direito, o Mahrez, o Mahrez é bom também cara, primeiro zagueiro, temos a Renard, o meio campo acho que tá legal, ali com os dois pontas, opa, 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 a gente tem o Lukumi, temos aqui o Guiri, Guiri, nunca sei falar direito, vamos pegar o Lukumi, na esquerda, é a jogadora do Bainer, e na direita, simplesmente, ninguém, eita Pedro, vamos no gol então gente, um Oblak 96, vou pegar o Campos, não gosto, não gosto, mas deixa o Campinhos aqui com a gente, tá, nenhum, uma cartinha futsa ainda, Alisson Sommer, prefiro esse Sommer aqui, tá, perdi o entrosamento, mas ganhei um baita goleiro, agora a gente precisa de um lateral direito, veio o Wendel aqui na esquerda, tem o Ian Couto, né, eu vou pegar o Ian Couto pra garantir, pra garantir aqui um lateral direito bom, né, apesar do entrosamento, tá chorando, falou, meu Deus, me ajuda, e agora a gente tem o Frimpong, mas não vou pegar, vou pegar esse lateral esquerdo, ele empata com a jogadora aqui, velho, mas comparando, olha, é assim, bem parecido um com o outro, né, deixa ela, agora temos a Aitana, baita jogadora, mas olha pro nosso meio campo, né, não tem pra ela, o negócio é pegar o Petit, que dá pra transformar ele em zagueiro, e aí deixa ele, que ele é melhor que a Renata, opa, 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 ninguém, Keraline, não foi, né, aquelas coisas, vou pegar o Ian Couto, porque ele tem 3 playstyle plus, mas poderia vir uma carta rosinha pra gente, cara, o Donniei tá fechando a mão, hein, mano, esse banco aqui tá triste também, uh, mandou, Baresi, bom, detalhe que o Baresi é do time 1, da seleção 1 do Futs, então saiu semana retrasada, não, quer dizer, semana passada, mas vamos com ele, eu não testei ele ainda, Baresi, linda carta, maravilhoso, e aí o Petit aqui perde a vaga, mas eu queria um jogador de ataque, Donniei, o nosso ataque tá fraco, fato, tá, o nosso ataque não tá bom, poxa, e Van Dijk, e Donniei tirou o pé agora na reta final, caramba, opa, cantonar de novo, 2, tá valendo demais, ele vai entrar lá na frente, mais um Donniei, vai, solta mais um, solta mais um, Cruyff, Cruyff, tá, bom, esse time 2, acho que ficou mais fraco que o outro, apesar de ter cartas boas, mas como a gente tem o Baresi e o cantonar de novo, vamos pro jogo, vamos pra mais um jogo, treinadorzinho, deixa eu ver, aí ó, os argentinos nos deram pontinhos, então aqui ó, vou pegar esse argentino aqui, e vamos lá, hein, a dupla Messi e cantonar tá de volta, mas agora a gente tem o Baresi ali pra testar na zaga também, como o Walker, Theo Hernandes, aquele Theo não lembro se eu consegui, se outro já era, Ronaldinho, Timar, é da Hermilitão também, a zaga dele tá brabíssima, tá, ó o Messi já tenta, que isso, o Messinho já pensou? O cara deve tá achado maluco, né, chegar e chutar a bola assim, o Messinho né cara, o Messinho tenta as coisas diferentes, mano, ele tá com uma zaga muito braba, esse Walker é bom, Éder Militão é um absurdo, e ele tem o Theo Hernandes 98 também, olha isso, e o Theo é uma máquina cara, o bicho é muito rápido, ó, chegou bem demais, ele toca bem a bola, o Zidane ficou pra trás, é boa, boa bola, ai, 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 quase que a gente faz o passe, mano, ó o Messi, deu espaço, o Messi faz, toca a zaga braba, tá, mas aí, tem que cuidar do Messinho, o Messinho faz, ó do outro lado, boa bola, passe pro ADM, ai, o homem tocou mal, deu certo ainda, dá o bote, pra cortar o passe, boa jogada, cruzou lá no meiuca, ai, 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 perigo, boa, nossa senhora, o que aconteceu, que pecado, que eu tinha tirado a bola, a bola bateu, e não sei quem voltou pra ele, mano, ó o Sabitzer, tá jogando bem, oh, ADM, foguetaço, peraí, ai, pra fora, sabe, se ele tá jogando demais, cruzou atrás, mano, ele tá jogando muito, ah, mas só foi eu falar, tocou errado, boa bola pro Messi, ai, foi bem a marcação dele, boa jogada, olha o cruzamento, é o Messi baixinho, cuidado, cuidado, do lado, boa, ai, tomamos, tomamos, ai, o Somer já tinha feito milagraços, não teve jeito, voltou pro soco, já era igual, vamos lá, vamos construir de novo, hein, a gente teve chance de aumentar, nós aumentamos, no comecinho do segundo tempo, ele empata, ih, rapaz, não posso dar esse mole não, tem pedido, não é? Que isso, quase, campeio, é bem o goleiro, mano, é o Messi, golaço, golaço, o Messi, resolveu brincar, segundo dele no jogo, que isso, caramba, já vamos tomar? Não, no lance seguinte, qual é? Tá maluco, ó o Messi, instruindo, ah, o Jair tá fazendo gol, tá defendendo, agora ele entregou, ah, não conseguimos sair, foi jogada, cruzou, ai, 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 vamos, vamos, o Maris foi monstro, e o Messi, hat-trick, 3 a 2, que loucura foi essa, velho, ó o Messinho, tá, 30 minutos, teremos mais, uuuh, a bola do Messi, pelo menos, com bola rolando, ai, o Walker conseguiu chegar, foi jogada, boa, ai, na hora do chute, cantonar, gola, mentira, jogo, vai me fazer tomar gol de contra-ataque, e o lance morre por aí, chega bem, só na bola, alta, que isso, rapaz do céu, aquela bola do cantonar, era pra ter entrado, depois o Ronaldinho fez uma falta por trás, que o juiz não deu, mesmo assim ganhamos, o Messi deu o show, levamos a vitória pra casa, o jogo foi disputado, eu tive mais posse de bola, mas ali, finalizações foi parecido, o importante é que ganhamos, e conseguimos aí, 3 icons futs, na verdade, o cantonar foi repetido, mas o Bares não tinha testado ainda, então testamos mais um icon, e é isso gente, agora foca no Pelé, próximo draft a gente vai conseguir ele, tamo junto, e até mais.